Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí É, vai, meu velho. Ai, tu bochino pra caralho, eu estou aqui. oi? saia uma garota de sangue cara eu posso tatuar por vocês dois horas mas a gente vai ficar em chave porque o que você não pode ficar em chave oi? saia uma garota de sangue eu posso tatuar por vocês dois horas oi Obrigado. Não tem nada fora ainda. Bom que eu perdi o tempo. Não dá nem pra descansar, não para de doer. Só não para de doer. Só não para de doer. Não dá pra tomar cerveja, mano. Nossa senhora! Os dois anos de vida, aqui é uma caminhadaografica. Seu filhão, uma de doer, um ospão, um ospão. Já tava com o lugar, até o lugar, até o lugar, até a praia. É uma caminhada. Não dá uma caminhada. Isso é um barra. A máquina dele nem faz barulho velho. A dele não faz nem barulho, olha aí. Eu gosto do barulho. Também gosto, eu sinto falta. Não sei se eu me acostumo. Não sei se eu me acostumo. Não sei se eu me acostumo. Vinícius nem pisga. Não sei se eu me acostumo. A gente tem um velho velho. A gente tem um velho velho velho. A gente tem um velho 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 velho. Vamos ver o velho velho. Vez! Aí! Muito bem, Juliano, dá um par. Mila, vem ver isso aqui, olha o ângulo, que bom, chata, chata, eu creio que estou fazendo uma coisa inovadora, namorada vai e escolacha, também não queria? A galera do youtube vai ficar feliz com esse vídeo, bem que orgulho, minha câmera está carregando lá no cara do Florel Boa, você vai? Tô trabalhando aqui, mano, na moral. Tô fumando pra caralho. Tô fumando pra caralho. Tô fumando pra caralho. Rapaziada, tem uma outra esquadra ali, na arte puxa do lado. E lembrando pra todo mundo que isso aqui, a rapaziada que quiser pegar uma cerveja, comer um ramo, a cozinha ali, o nosso bar, tá totalmente aberto pras pessoas que estão dispostas a poder fazer um lanche. Também pode sair, dar um valé aqui, dar brinca aqui. A gente é deserto e tudo. E quem quiser uma capivara ali pro outro lado do Rio, também tem um montão de capivara. Pode tatuar uma capivara, não vai ter capivara, sabe? Não sei onde mora tem capivara. E lembrando que ele tem um sorteio pra tatuagem lá, da máquina White Heat, que tá lá na rapaziada da Saga Eu Sobre. O rapaziada Saga Eu Sobre. A máquina, não sei se vocês lerem, eu sordiaram que eu não tava aqui, mas a máquina pra tatuagem pros expositores. Porque se me der uma máquina de tatuagem, eu vou querer fazer um risco de alguém. DJ, você vai deixar eu fazer um risco de você, cara? Nenhum. Tá vendo? Ninguém dá a primeira oportunidade pros outros. E isso que é uma sacanagem danada. Lembrando também vocês, rapaziada, que tem a Miss Tattoo. Mulheres bonitas, tatuadas, maravilhosas. Vai ter o Miss Tattoo, que vai rolar no Muzique. Vamos fazer a inscrição pra poder aparecer lá tatuada. E quem é a melhor Miss Tattoo. E já que eu estou falando de promoção, rapaz. Dali vai ser jurado também. Lá no estande do Let's Hot Tattoo tem a promoção. É aqui que vocês vão ganhar DVDs de workshop, que tem DVDs de workshop de R$40,00 por R$25,00. Você tem DVD que é workshop, não tá podendo ir nos workshop? Compra lá o Let's Hot Tattoo, apenas de R$40,00 por R$25,00. E os maiores tatuadores do mundo, como Mike Darius, Nego Vurtado, Paul Woods e outro. E isso também parcela a sua tatuagem. E falar nisso, o pessoal do Let's Hot Tattoo também está sorteando um DVD de Miami. Pra vocês verem as melhores tatuagens lá de Miami. E ainda, isso também pelos tatuadores, né, rapaziada, querendo saber. Esse livro maravilhoso de homem e jovem, como é que se pronuncia isso? E aí, compadre. Aí vocês me arrebentam. Mas só que, olha que maravilha, olha que... Uh, lá, lá. Várias tatuagens maravilhosas e panel workshop que estão no Let's Hot Tattoo. E eu quero que os tatuadores, as pessoas que estiverem interessadas, façam a inscrição. E depois eu provo quem ganhou aqui, só pra não poder falar que eu não falei das folhas. Eu tô aqui fazendo o nosso rádio curso, o DJ aqui, da maior expressão aqui do meu lado, esperando. E pra lá, se vocês querem as agunhas Black Line, ou pequenas de aço, tinta Star Bright de 30ml de 15ml, que estão lá na minha presença.